Apostas em mãos, podemos começar. Vamos lá! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil. O primeiro número está chegando. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Bola azul 25. Azul número 25. Bola laranja 09. Laranja 09. Calma, você ainda tem chances. O sorteio está apenas começando. Bola branca, número 20. Branca 20. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola marrom 24. Marrom número 24. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa. Todas as noites milhões em prêmios para você. Bola preta 07. Preta 07. Mais um número chegando. Bola verde 03. Verde 03. Já foram realizados os sorteios da quina, da dupla cena, do dia de sorte, da Loto Mania, da Timi Mania. E agora, Loto Fácil. Bola rosa 16. Rosa número 16. Loto Fácil conta com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, número 15. Azul 15. Vamos seguir sorteando. Você chamando. A sorte chegando. Bola laranja 19. Laranja número 19. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Vamos seguir sorteando. Bola amarela 02. Amarela 02. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela número 12. Amarela 12. Bola amarela número 22. Amarela 22. Faltam 2 números. Você ainda tem chances. Bola preta 17. Preta número 17. E agora a emoção da sorte na velocidade do globo. Décimo quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza 18. Cinza número 18. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.801 da Loto Fácil foram... 01, 25, 09, 20, 24, 07, 03, 16, 15, 19, 02, 12, 22, 17 e 18. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí a sorte estava na sua aposta? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br